Música Nesse ano de 2021, o governo federal publicou a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. O documento tem como foco orientar políticas públicas que possam estimular a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento de soluções em inteligência artificial e também o uso consciente e ético dela. Maria Luísa, quais são hoje os entraves que as empresas de tecnologia da informação enfrentam em relação à inteligência artificial? A inteligência artificial, como eu falei, é uma coisa muito nova e os países estão traçando estratégias porque sabem a importância de ter essa tecnologia dominada dentro do seu território. Ela faz com que você tenha um poder econômico que também seja capaz de regular. Como é que você vai regular uma tecnologia que está sendo fabricada e sendo contratada de fora do país? Então, enquanto a gente não tem o domínio dessa tecnologia pleno, quer dizer, não só ser um grande usuário, que nós estamos começando a fazer porque o Brasil sabe utilizar a tecnologia, o Brasil gosta de usar a tecnologia, ele sabe aproveitar esse momento dentro do que os recursos permitem, mas a gente precisa desenvolver mais e utilizar mais tecnologia internamente e por isso a necessidade de ter uma estratégia nacional de inteligência artificial para que a gente não fique usando somente tecnologias estrangeiras que têm dois veias ruins. Primeiro, que avalia realidades distintas das nossas e, portanto, vai começar a conduzir e ser preconceituoso no sentido de não estar fazendo uma análise da vivência que nós temos, principalmente quando se trata de pessoas e questões de relações humanas. E, segundo, porque como é que a gente vai regulamentar alguma coisa que nós está no nosso território? Então, é muito difícil. E aí, no momento que a gente faz uma regulamentação de uma tecnologia que está fora, a gente acaba deixando de usar uma tecnologia que todo mundo está usando. Então, a gente tem que ter essa preocupação em usar a tecnologia porque ela está aí, que está todo mundo usando, todo mundo está tirando proveito, bom proveito disso, no bom sentido, mas desenvolver tecnologia aqui. E qual é o entrado? Qual é a dificuldade maior? Que a gente aqui está derrubando essas barreiras. Eu e Marisa aqui somos do setor de tecnologia empresarial e ela do setor da ciência, da academia, da pesquisa. Nós precisamos unir forças porque o setor de ciência, tecnologia, de pesquisa, ele produz muito material, muita coisa de valor nessa área, para ser aproveitado pelas empresas nacionais que vão desenvolver essa tecnologia em conjunto e tornar mais robusto esse ecossistema de inteligência artificial no Brasil. Que já é muito bom, tá? Não é uma coisa assim, ah, no futuro distante, quem sabe, talvez não. É uma coisa já muito boa que nós fazemos aqui. Marisa, um dos trabalhos do Núcleo é analisar essas legislações e regulamentações que estão sendo publicadas, estão tramitando nas casas legislativas. A gente tem um projeto de lei tramitando aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, que já fala sobre inteligência artificial e o uso dela pelos órgãos públicos. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de análise e de um ponto muito interessante que a Maria Luíza trouxe aqui, que é justamente essa reunião do setor produtivo com a academia no diálogo com o poder público para justamente evitar que as leis sejam entraves, em vez de ser também facilitadoras do desenvolvimento dessa tecnologia aqui em território fluminense. Bom, Geisa, esse é um assunto bastante delicado da regulamentação porque, como a Maria Luíza falou, a gente tem que estabelecer limites, mas sem inibir a inovação. Então, nesse ponto, eu até dou os parabéns para a idealizadora que propôs o projeto de lei 3409, que está na Alerj, que tem a ideia de estabelecer princípios, porque essa proposta tem um ponto que eu considero muito interessante, muito relevante, que ela propõe essa regulamentação para o uso pelo poder público, pela administração pública, inicialmente. Então, realmente, o núcleo, quando ele começou a se reunir e ali no nosso planejamento estratégico, na nossa missão e visão, nós temos ali esse ponto que é auxiliar na proposta e auxiliar no desenvolvimento da regulamentação para o uso da inteligência artificial de forma ética e confiável no Brasil, e, em especial, com DNA bastante carioca, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Então, a gente trabalhou agora, nesses últimos dias, na análise, uma apreciação crítica que a gente diz desse projeto de lei 3409 da Alerj. Já estamos preparando aí um ofício e uma carta aberta para ser enviada, mas eu já gostaria, assim, de dizer que eu achei muito positivo esse ponto de propor algo para a administração pública, porque eu vejo isso como um laboratório de regulamentação e é onde a gente encontra pontos muito sensíveis dentro da administração pública. Então, a gente pode citar, por exemplo, o uso de câmeras ou de reconhecimento biométrico dentro da administração pública, né? Então, aonde a gente pode ter casos, por exemplo, de prisões arbitrárias e etc. Se a gente regulamenta isso primeiro na administração pública, isso vai auxiliar, porque essa regulamentação, olha, é muito difícil de ser feita, vai ser difícil mesmo fazer uma regulamentação que seja toda fechada, toda redondinha, porque a inteligência artificial está evoluindo, tem coisas que a gente já sabe que pode acontecer, tem outras coisas que a gente ainda não conhece. Então, a gente restringindo isso primeiro na administração pública, que pode levar a casos bastante sensíveis, a gente ainda consegue permitir que essa inovação continue no setor privado, né? Então, e ali a gente continua fomentando o desenvolvimento da tecnologia. Então, nesse ponto é bastante legal. Tem vários outros pontos que nós analisamos ali do projeto de lei, né? Tem alguns pontos que nós gostaríamos de sugerir nessa carta que vamos publicar, essa carta aberta, que são alguns pontos, assim, ambíguos, ou que, no caso, possam levar à questão inoperante, que ela não seja aplicada, na verdade, porque falta especificidade em alguns pontos, ou então a gente percebe que vai haver inviabilidade técnica em alguns pontos. Então, o núcleo vem não para criticar, né? De forma a fazer uma apreciação no ponto de dizer, não, isso não está legal, mas sim de tentar ajudar e complementar para que essa regulamentação, ela seja atuante, ou, né, que realmente possa acontecer, e que não inviabilize o desenvolvimento tecnológico no estado do Rio também. Então, tem pontos muito positivos e tem alguns pontos que a gente gostaria de propor melhorias. E sempre são muito bem-vindos, né? Na verdade, enquanto o projeto está tramitando na Casa, há discussão nas comissões permanentes, há também a possibilidade de outros deputados fazerem emendas, ou a mesma autora também emendar o projeto. Então, é um processo de diálogo e quanto mais instituições participarem disso, melhor, né? O trabalho aqui também é do Fórum de aproximar da sociedade todo esse trabalho legislativo. Você trouxe aqui, Marisa, um ponto importante, que é a questão dos usos. E um dos pontos que sempre foi discutido e é uma das grandes preocupações, por exemplo, é o uso da inteligência artificial para a questão de saúde, né? Dos planos de saúde poderem, a partir de dados, tornarem mais caro, por exemplo, aquele serviço, aquele produto, por conta da condição do consumidor. Como regular isso? Existem parâmetros e formas de evitar que essas coisas aconteçam, que o cruzamento de informações possa, na verdade, criar limitações para o consumidor daqueles produtos? Eu entendo que já existe regulamentação anterior, antes mesmo da LGTB, que proíbe que informações de prontuário estejam em mãos das seguradoras, por essas razões. Então, as seguradoras não devem ter essas informações dos pacientes, porque há uma tendência natural a poder fazer uma escolha, uma seletividade e uma informação privilegiada. Essa é uma legislação anterior. Hoje já temos a LGTB, que já fala mais explicitamente sobre essa questão dos dados pessoais, que podem ou não ser usados. E a inteligência artificial, ela pode tornar a coisa mais sutil, porque tem muita tecnologia, aparentemente os dados não estão tão explícitos. E não é um prontuário em papel que você vê, são indicadores e tendências e isso ser mais difícil de rastrear. Talvez o ponto que a gente já falou não é nem a dificuldade, que no momento que a informação está ali, se o hospital pertence à seguradora e a seguradora tem as informações no prontuário, é difícil controlar. Mas no caso em que você tem uma informação que vai sutilmente através de informações cruzadas pouco explícitas, talvez seja mais complicado você tratar e aí vem as investigações, mas a LGTB já, eu acho que ela já é bem firme nisso. O que a gente não pode é ter uma inteligência artificial induzindo conclusões. Eu acho que o pior não é nem o dado pessoal que vazou, mas é, se você tem um conjunto, um perfil X, a inteligência artificial automaticamente já começa a julgar e tomar decisões. Isso que é ética. Quer dizer, o trabalho ético que o humano tem ao analisar um processo e que a máquina não vai ter porque ela não foi treinada com a ética, ela não tem esses padrões éticos, é que a gente tem que incluir na inteligência artificial e não só incluir, como supervisionar. usar a inteligência artificial não é abrir mão ter ética na inteligência não é abrir mão da automação, é ter uma automação supervisionada, assim como você coloca um funcionário para tomar uma decisão, mas você vai supervisioná-lo porque ele pode estar inexperiente, tomar decisões que não são justas, então é por aí, eu acho que a gente tem que fazer esse controle. E a gente vai continuar falando disso no próximo bloco, então não saiam daí. Eu enfoco aqui política e economia caminhão juntas.